Tudo bem, meu amigo? Olha só, deixa eu te fazer uma pergunta. Você já imaginou você comprar um livro, um dos melhores livros de atendimento ao cliente do Brasil, que sai da América Latina? Agora, você já imaginou tudo de um se transformar em dois? É isso mesmo que eu quero lhe propor nesse dia 14 de agosto. Meu nome é André Ortiz, eu sou professor premiado da FGV no Brasil e também professor de neurovendas da FCU, da Florida Christian University, lá na terra do tio Sam, lá nos Estados Unidos, e eu estou aqui para lhe fazer um convite. Dia 14 de agosto, uma segunda-feira, a partir das 19, estarei eu, juntamente com o autor do A Arte de Encantar o Cliente, meu amigo Eric Pena, para a gente dar um show de atendimento ao cliente junto à sua equipe. Traga toda a sua equipe, ou aqui presencialmente, ou pelo online. Já pensou? Você vai pagar o preço de um e vai ter dois? Isso não é em qualquer lugar, né? Mas aqui, dia 14 de agosto, estamos te esperando. Bora brilhar, meu amigo. Só vem demais quem tem bezerro. Bora!